AERON BEATS Sua mão da mole sorriu o tempo todo Felicidades são momentos Se você quer dinheiro Quer reconhecimento Quer várias belas do seu pé Não tenha garra Traz-se metas Mete marcha Seja um husk porra Chegue arrancando a ação Vai chegar arrancando a tampa Pra mostrar pro que vier Antes que lá o ar cegate o stamp Cê tá ligado que é o que vivemos Sem tempo ruim pra puxar o piso Tem tempo ruim pra pegar as velas De body build e o papil tá aceso Os que não aguentam fica a sequela Nós vai bem match e trembo red Nós vai de night e ebedrina Já que puxeta não se pede Nós mexe com as cacholadas E os rolezinhos depois do trem E o shape de rosa tem frente pra lado Se é o que elas querem nós tá tendo Desculpa mas o treino é pesado Desde pequeno fui ensinado Que mulher é tipo recompensa Meu pai pra guerra fez um soldado Mas me passou um cabo uma sentença Sou viciado é nas fêmeas E com as testas eu viro um cão Por isso irmão sempre meu lema É ao menos ter uma na mão Não pode faltar tudo pra ligar Aquela massagem de pós treino E sem faltar brincar e bastar Pode crer que aí é veneno Por isso vamos de resto e pausa E vamos de super e slow E se tu quer um shape que cause Mete peso e demorou Sendo um Hulk tenha fé Você merece só as melhores Tu não nasceu pra ter um zé E tua ex aí que chore Seja um bodybuilder do bastão Seja marrento ao extremo E se a carcaça chama atenção Isso é só frutos do teu treino Tem a cara tem a fé E mete baixa nessa porra Tu não nasceu pra ser um zé Quer ser um husky então porra Tem a cara tem a fé E mete baixa nessa porra Aí tu vai ver como é que é Que na tua cola parece cachorra Tem a cara tem a fé E mete baixa nessa porra Tu não nasceu pra ser um zé Quer ser um husky então porra Tem a cara tem a fé E mete baixa nessa porra Aí tu vai ver como é que é Que na tua cola parece cachorra Aqui tu planta aqui tu coles E boca aberta só critica Vou fazer 10 pra bunda mole Seja um husky ou seja zica É só tu perguntar o último que ela tem pra dizer Mas aí vê se não se acostuma Que essa é minha área de lazer Já que um lobo presta por ela Nasci pra isso sangue bom Diferente de alguns telas Que nem sabem onde pôr a mão E é bem assim eu to ligado Eu fui foi bem ensinado E se é pra deixar um legado Em que o bom dia é pesado Hustle life é filosofia Mete os fones que jarela Lembra do cego na cadeira É o poder que percebeu É bem assim tu ta ligado Se tu acredita tu tem Por isso melhor ficar bolado Pra não supir um por mais de 100 Isso é simples de ter um husky Isso é um estado de espírito É pra deixar geral em choque Tanto tudo sem um cria E pra cima é meteorite Que moroca e diz que é jogo sujo Foda-se desses mais rachos O médico não é só do teu uso Nunca foi da Decanoa Muito menos do Ciprionato Não é por causa do Protonato Nem mesmo do Ementato E tu também quer ser um ranço Sabe que a força vem da mente Quer por a prova peço que aposte Tu vai ver que a parada é quente Te acabe na fé e mete Música